Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cultura Reformada mais uma vez. Essa vez eu vou estar fazendo aqui um vídeo só para responder alguns comentários e também mostrar para os irmãos, ou talvez provar, uma tese que eu tenho já há algum tempo. Então, a tese basicamente é essa aqui. É que quando alguns irmãos, batistas particulares ou de outras comunidades que, por exemplo, concordam, creem que a explicação correta da doutrina da salvação se encontra no calvinismo, por exemplo, são monergistas, calvinistas nesse sentido, quando eles ouvem, aqui no canal, eu falando que eles não são reformados ou calvinistas, eles têm um filtro, filtros nos ouvidos, que são transformadores, que quando eu digo não são reformados, não é uma igreja reformada, eles ouvem. Não são crentes, não são irmãos, não são fiéis. Só pode ser, porque não é possível. Não é possível. E para mim isso mostra de maneira muito clara um apego emocional com os termos. É simplesmente isso, um apego emocional. Eu não tenho nenhum apego emocional com os termos. Eu tenho convicção. Só isso. E eu sei do que eu estou falando. Não estou falando a parte de mim. Eu estou olhando para a história. E para mim é isso que importa. E eu não quero recontar a história, como alguns têm feito aí. Então eu não vou fazer isso. Eu vou ser chato até o final, dizendo, é isso. Por quê? Porque está aqui. Eu sei o que é uma igreja reformada. Desde o século XVI. Olhando lá, no século XVI. Genebra. Países Baixos. Dorte. Oeste imenso. Eu sei. Exatamente. O que é uma igreja reformada. Eu não vou explicar mais sobre isso, porque eu acho que é muito claro que há distinções. E é disso que eu estou falando. Mas alguns irmãos, eles têm um apego emocional pelos termos. E por conta do apego emocional, acabam ouvindo o que eu não estou falando. De duas, ou eles têm filtros nos ouvidos para não entender o que eu estou falando. Ou então, é só desonestidade mesmo. Eu não sei. Eu não sei o que acontece. Então, até... Eu vou ler os comentários dos irmãos aqui. Só vou ler dois comentários, eu acho. E explicar um pouco mais. E espero que sirva para os demais irmãos. Então, eu vou tentar ser muito claro no que eu vou falar. Para eu não ter que responder mais sobre isso. E aí, eu espero que já resolva todos os demais problemas com relação a esse assunto. Então, vamos lá. O primeiro comentário é de um dia atrás. Deixe-me ver aqui. Foi o do Michael Douglas. Eu não sei porquê. Ontem eu estava tendo acesso comum a esse comentário. Mas agora não. Ele completa. Até cliquei aqui e some. Não sei se o irmão apagou. Eu não sei. Ou não, né? Também não entendi, não. Mas dá para poder ver ainda aqui na parte da aba do YouTube mesmo, né? Sem ser no estúdio. Que ele falou bem assim, olha. Ele comentou no vídeo que eu falei. Cuidado, né? Com as igrejas transreformadas. Basicamente, o que eu ia dizer ali. Igrejas transreformadas, não é? São aquelas comunidades que não são historicamente reformadas. Porque não estão ligadas às igrejas reformadas. Genebra, Dorte, Westminster. De maneira direta. Romperam com essas tradições. Não é? Mas se sentem reformados. E é uma oposição que eu mantenho pensando nos batistas particulares, por exemplo. Os outros batistas não precisam nem emocionar, né? Os batistas são muito diversos. Tem vários batistas. Então eu não posso falar sobre batistas. Mas especificamente sobre os batistas particulares. Ok? A qual eu não considero como reformados. Mas vamos entender isso aqui. Então, a igreja batista tem uma confissão. De fato. E eu conheço a confissão de fé. E não somente aquela. Mais também, né? As mais que não são tão conhecidas hoje. E é uma igreja histórica como as demais igrejas da reforma. Ótimo. Perfeito. Até aqui, tranquilo. Eu não entendi por que teve que reafirmar isso. Porque isso é óbvio, né? Eu conheço a igreja batista na sua história. E a respeito muito. É uma igreja fiel. Eu não tenho o que dizer com relação a isso. E aí é que vem o problema, né? Ele fala, não entendo esse motivo de querer colocar a igreja reformada acima da batista. Ele vai falar como se fosse um tipo de competição de futebol. Ai, ai. O que talvez esse irmão não tenha percebido, ou não tenha entendido, não sei se por que não quis, ou não sei se por que tem aqueles filtros que eu falei, é que eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Eu não estou colocando a igreja reformada acima da batista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que o vídeo que eu fiz aqui, esse vídeo que ele comentou, cuidado com as igrejas transformadas, foi justamente para trazer um alerta aos irmãos, sobre o que acontece em nosso contexto brasileiro. Em nosso amado Brasil, calvinismo e... ou reformada, igreja reformada, são termos, na verdade, que já estão na moda no meio protestante. Já estão na moda, a realidade é essa. E como é que eu sei disso? Ora, eu pesquiso, eu procuro manter contato com vários pastores, com várias comunidades, que não são reformadas de verdade. Entende? É o tipo de... é calvinismo gourmet. Você chega... pega um... como num restaurante, você pega o menu, e aí você olha... Hum... calvinismo, hã? Ah... Sotologia, cinco pontos, né? Resolução de Dorte, ótimo. Eu vou querer isso aqui, viu? Garçom, pá, passa... Hum... Salmo de Exclusiva, gostei. Outros vão dizer, não, não gostei não. Só cinco pontos pra mim tá bom. Salmo de Exclusiva, é, tá certo. Inclusiva, pronto, aí sai e vai. Passou. É... Hum, peraí, batismo, batismo, pedobatismo, vixi, quero não. Isso é... contra o C, contra o V, do católicismo romano. Quero não. Passa. E as pessoas tratam a fé reformada desse jeito. Ou não é assim? Hã? De maneira errada e desonesta divulgaram, por exemplo, John Piper como sendo reformado, Paul Walsh como sendo reformado, todos eles aí que são homens de Deus, tá? Homens de Deus, homens de Deus, homens fiéis, irmãos em Cristo, fazem um trabalho espetacular pregando o Evangelho. Fiel, não tenho nenhuma dificuldade dificuldade ou problema ou dúvida com isso. São pessoas que eu também consumo, digamos assim, as suas obras. Entende? Eu não estou colocando, então, a igreja reformada acima de batismo ou de qualquer outra igreja. Não é juiz de valor. O que eu estou dizendo é você pode mapear o que é uma igreja reformada e pode perceber com o estudo honesto da história que os batistas, no caso, existe uma separação que vai dar origem aos batistas. É uma separação das igrejas reformadas. Separação. Para ficar claro que não é a mesma coisa. É só isso que eu estou dizendo. E porque aqui é moda no Brasil dizer que é reformada calvinista, qualquer grupinho que pega esse menu e escolhe o que lhe interessa, aluga um salãozinho, pinta, igreja reformada. Aí a pessoa que foi conhecer a fé reformada raiz, de verdade, a partir da confessionalidade da história vai criar toda a expectativa. É, então, eu já sei que há coisas que realmente são o coração da fé reformada. Não é? Eu sei que há certas distinções que são mínimas, que são pequenas, que são locais, são locais, mas existe algo que é essencial. É essencial. E isso tem a ver com a doutrina da aliança e as aplicações e implicações da mesma. Certo? Então, para o que foi aprender a fé reformada de verdade, ele entende que quando se fala de doutrina da aliança, não é? Nós, pais, temos uma obrigação para com nossos filhos, de conduzi-los ao batismo quando crianças. Isso é, sabe? Desde Calvino até aqui. Tá? E pensando em igreja reformada. Não estou nem contando com a igreja católica romana e outras não. Estou falando assim, isso é consenso entre os reformados. Quando se nega isso, você está separado dos reformados. Vai dar uma olhadinha nas institutas sobre o que Calvino fala dos anabatistas, não é? Que pode ser aplicado perfeitamente aos batistas, por exemplo. O que ele diz lá. Ele não fala nenhuma coisa muito bonita, não. Realmente, ele vê a coisa como sendo ao criminoso, praticamente. Você negar para os filhos da aliança o que lhe é de direito. O que lhes é de direito. O que lhes é devido. Então, é um direito que eles têm. Então, a pessoa aprendeu desse jeito. Porque é, foi reformada de verdade histórica. Foi aprender com igrejas reformadas, então aprendeu lá. Olha, igrejas reformadas tem, vamos lá, a Confissão de Fé Francesa, a Catecismo de Calvino, a Catecismo de Pierre-Riveret, tem os documentos também de Besa, tem a Confissionalidade, por exemplo, da Holanda, aí você tem a Catecismo de Redelberg, a Confissão de Fé Belga, o Cânone de Dorte, a Confissão de Fé Escocesa, até um pouco antes, a Confissão de Fé Helvética, por exemplo, a Segunda Confissão de Fé Helvética. Você tem, então, os documentos da tradição escocesa, depois Westminster, fazendo os documentos lá de Westminster, você entende isso, e todos eles vão ensinar a mesma coisa, inclusive sobre os sacramentos, especialmente pensando na aplicação do batismo, esse é o foco aqui, batismo, não estou falando de diferenças que são sim secundárias para nós, não vai fazer muita diferença para nós, tem igreja reformada que é de salmodia exclusiva, amém, eu não tenho problema com isso, e tem outros que são de salmodia inclusiva, amém, do mesmo jeito, eu não tenho problema com isso, isso não define o que é uma igreja reformada, ok? É o todo, não somente isso, certo? Isso é um ponto muito importante, e mesmo assim, a questão de salmodia exclusiva ou inclusiva é uma questão pequena, veja, há debate sobre salmodia exclusiva ou não, ou inclusiva, há debate sobre isso, há debate, por exemplo, sobre a Confissão Belga e a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, ela é bem mais específica de assuntos que na Confissão Belga, nós, da tradição continental, não tratamos, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster fala sobre casamento, para nós, isso não existe, a Confissão de Westminster, o Catecismo de Westminster, por exemplo, o maior e o menor, são muito mais específicos com relação por exemplo, aos mandamentos, detalhes realmente, pensar no dia do Senhor, no dia do Senhor você tem detalhes, o que você deve, o que você não deve fazer, e muitas coisas anexadas também, no caso de Heidelberg, você tem a explicação do quarto mandamento, dia do Senhor, mas não com detalhes, não vai se colocar uma lista, uma de regras basicamente, do que eu devo fazer, mas vai apontar para aquilo que é mais positivo, para o que eu devo fazer, são distinções locais, mas não nos separam, por quê? Porque o que não está em debate na tradição reformada histórica, se crianças, filhas da aliança, devem ser batizadas ou não, tá? Isso não está em debate para nós, não existe tensão, quando eu sento com um prebiteriano, prebiteriano eu digo, da IPB, ou da Igreja Prebiteriana Reformada, ou outra igreja que seja, de tradição reformada mesmo, não haverá uma tensão ou um debate sobre a questão do pé do batismo, porque para nós isso é comum, isso é consenso, isso faz parte integral da fé reformada, certo? Até mesmo porque a rejeição dessa doutrina, dessa aplicação, para nós não é uma questão pequena, é uma questão muito séria, que tem a ver com a soteriologia, por isso nós achamos, sim, em coerência quando um grupo diz, sou calvinista, assumo os, a resolução de Dorte, Dorte não tinha nenhum batista, só para constar, assumo a resolução de Dorte, digamos assim, as resoluções de Dorte, mas não aplico o batismo nas crianças, para nós isso é uma coisa contraditória, não estou dizendo que nós ensinamos que o batismo salva alguém, não, isso não é ensino nosso, mas há uma contradição quando há uma negativa disso aí, uma negação disso aí, então, para nós não é uma coisa pequena, nós não debatemos sobre isso, nós temos tensões em outras áreas, não nessa aí, porque para nós isso aí é essencialmente reformado, negar não é ser reformado, é assim que pensamos, então eu estou falando disso, e por conta desse modismo no Brasil, as pessoas, então, conhecem a fé reformada raiz, vão para uma comunidade que tem o nome igreja reformada e quando chega lá, é uma igreja batista, e tem comunidades que nem colocam batista reformada, o que para mim já é contraditório, mas, mas, tem uns que já colocam que já é reformada, e a pessoa chega lá, é batista, como assim? Entende? é um marketing falso, é um marketing falso, sejam mais específicos, porque pessoas podem se sentir enganadas por causa disso, e para mim isso é desonesto, eu não sei se as pessoas, é claro, eu não estou, mais uma vez, fazendo juízo de valor, então eu não vou dizer que a pessoa está fazendo isso por maldade, não é isso, talvez seja por ignorância, por falta de conhecimento, eu não sei, porque agregou os termos por uma questão emocional, isso é muito possível, aqui no Brasil, modinha, vixe, é a coisa mais normal do mundo, ou não é assim, tá? Agora pensem, o irmão, o Michael Douglas falou aqui, justamente isso, a guerra batista tem um conselho de fé, amém irmão, a igreja histórica, amém, e eu respeito, e nós todos os reformados respeitamos, tá? Mas não tem, nós não estamos colocando, eu não fiz isso aqui no vídeo, você está dizendo uma coisa que eu não fiz no vídeo, eu não estou colocando igreja reformada acima da batista, isso é viagem da sua cabeça, irmão, desculpa, você está viajando aí, você não sabe do que você está falando, eu já falei, você deve estar com algum filtro nos ouvidos aí, ou nos olhos, que eu falo uma coisa e você entende outra, porque eu não estou falando sobre isso, tá? Não estou aqui para ficar dizendo quem é melhor e quem é pior, isso é absurdo, não faz sentido para mim isso aí, só entenda o que eu estou dizendo aqui, por favor, mas aí tem um outro irmão que comentou aqui também, esse é de uma igreja que eu conheço, tem até um irmão lá que foi membro da nossa comunidade, eu conheço um pastor da comunidade também, então nesse sentido eu tenho um pouco mais de familiaridade, certo? Então vai ser bom comentar o comentário desse irmão, tá? É o Zaqueu de Lima, muito obrigado para o seu comentário também, ele falou assim, pastor, sou de uma igreja batista, igreja batista reformada em Delmiro Gouveia, conheço, subscrevemos a confissão de fé, não é, de 1689, tá certo? Respeitamos, não é, a PRC, nossa almodia é exclusiva, logo, apesar de haver muita igreja batista arminiana, no caso, e pior, existe igrejas batistas genuinamente reformadas, vou fazer que nem uma erenda, de jeito nenhum, sabe por quê? vocês têm todo o direito de se chamarem assim, e eu vou respeitar, ok? Só que no meu canal, no meu espaço, aqui, que é o meu canal, tá? Eu tenho o direito, assim como vocês, de discordar e de falar que vocês são reformados, que existem genuinamente reformadas, baseado em tudo que eu acabei de falar, né, anteriormente, eu vou dizer não, tá? e aí, você fala bem assim, é, papapapá, mostrar menos, mostrar mais, cadê, 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 tá? Ele comenta isso, um abraço, não generalize os batistas por baixo, é o que ele fala. Então, meu irmão, mais uma vez, eu não estou fazendo juiz de valor, eu não estou falando que as igrejas batistas, né, ou os batistas particulares, que, no caso, com vocês, que se chamam de reformados, que vocês são inferiores, não tem nada a ver com isso, né, qual a dificuldade de entender uma coisa dessa? Eu não estou dizendo quem é pior, quem é melhor, quem é inferior, quem é crente, menos crente, mais fiel, menos fiel, eu não estou tocando nesses assuntos, não, não tem nada a ver com isso. Eu só prefiro, minha preferência, né, ser restritivo no que diz respeito ao significado de igreja reformada. Pronto, igreja reformada é aquilo que a história me conta, e qualquer afastamento daquilo, não é, das doutrinas essenciais, digamos assim, de algo que é tão, tão claro para nós reformados, é uma separação das igrejas reformadas. Tá? Então, a distinção, o nome, os distintivos, eles são importantes para mostrar o que nós pensamos. Então, igreja reformada é igreja reformada, para mim é assim. Igreja batista é igreja batista, para mim é assim. não é, e os que estão próximos a nós são os batistas particulares. Então, esse é o nome histórico de vocês. Tá? Batistas particulares. Ou seja, uma igreja fiel, um segmento, uma tradição batista fiel, uma batista particular, confessional, não é, vocês estão muito próximos a nós, isso é fato, não tem como ser negado, mas a distinção que vocês tratam como pequena, por exemplo, que é a questão do pedra batismo, para nós não é pequena. Vocês podem dizer que é pequena, mas para nós não é. Para nós é uma coisa muito séria, é uma mudança séria demais. Tá? Tão séria, tão séria, tão séria, tão séria, que, por exemplo, o nosso contexto de igrejas reformadas confeccionais de tradição continental, essa é a compreensão que nós temos, não é? nós não costumamos pregar nas igrejas dos outros, dos demais irmãos, porque eu, como um pastor reformado, se eu vou pregar, então no meu sermão está toda a minha doutrina. E isso pode causar conflito e ofender irmãos. Então eu não vou ficar saindo para pegar outra igreja. E do mesmo jeito, um pastor batista, por mais que seja fiel ao confessional, seja no mesmo nível de espurjam, ele jamais pregaria no público da minha igreja. Eu quero dizer também, porque eu tenho que ficar desenhando aqui e vai saber. Tem outros aí que vão assistir o vídeo e vão achar que eu estou dizendo que a igreja é minha. Então, não pregariam no público da minha igreja reformada de verdade. Certo? Por quê? Porque a mudança de pedo-credo só para credo é uma mudança grande, irmão. Cada doutrina ou dogma da igreja está interligado com os demais. Não existe dogma isolado da igreja. Não existe doutrina, uma doutrina isolada da igreja. Essa doutrina, ela está ligada às demais doutrinas. Por exemplo, não tem como eu falar de soteriologia sem eu fazer o link direto com o pacto. Não tem como. Eu acho que vocês que são batistas particulares sabem muito bem disso. Não tem como. Os que não são batistas particulares são esses batistas freestyle, digamos assim. Eu digo que essa turma que no fim é credo-batista somente e não está vinculada a uma igreja batista particular. Portanto, não é confeccional. Essa turma aí é a turma mais chata que tem. E eles proliferam de um jeito que misericórdia. É crescendo, crescendo, crescendo. E vão tornando a coisa ainda mais sem pé e sem cabeça porque eles não têm nenhum compromisso para o atual, nenhum compromisso confeccional como vocês têm. E eles acabam reduzindo o calvinismo a o tal dos cinco pontos. E são geralmente pessoas que nem estudam bem os canões de Dorte, nem... Eles não conhecem essa ideia. Eles só são empolgadinhos na internet. Está cheio de gente assim se achando apologeta, se achando intelectual, falando um monte de abobrinha, e até tacando pedra nas igrejas informadas. Não entendo a coisa dessa. Mas tudo bem. Certo? Mas, veja, isso aconteceria de não haver uma troca de púlpitos justamente por quê? Porque nós, as igrejas informadas, no caso, eu digo, nós não vamos colocar um pastor, por mais que ele seja piedoso, para pregar porque a teologia da aliança dele, mesmo sendo um batismo particular, não é igual a nossa. dizer que é aliancista não basta. Os católicos são aliancistas, os anglicanos são aliancistas, os luteranos são aliancistas, os ortodoxos são aliancistas. Então, dizer que é aliancista não basta. Não basta. As aplicações e implicações da aliança, elas devem ser iguais. O pré-suposto nosso como reformados, usando esse termo ortodoxos, é que as crianças elas são de Deus, elas são da aliança e, portanto, elas são batizadas porque elas pertencem a Deus na aliança. Então, nós devemos isso a elas. Tá? É um direito delas por serem filhos da aliança. Elas não são batizadas para se tornarem membros da igreja. Para nós, reformados, as crianças já são membros da igreja. Os filhos de crente são membros da igreja também, porque são membros da aliança. Tá? Então, se os irmãos concordam com isso ou não, isso aí fica em segundo plano, não é o que nós estamos discutindo aqui. E cada um sabe o que quer, o que crê aí, quem sou eu para estar julgando nada nisso aí? Eu só estou dizendo o que é, a igreja informada é isso. Certo? Então, por favor, não façam essa confusão com as minhas falas aqui, porque eu não estou discriminando os irmãos, eu não estou no sentido, estou falando discriminar sim, mas não no sentido negativo. Eu não estou tratando os irmãos como se vocês fossem por baixo, como se vocês fossem inferiores. Eu não estou colocando a igreja informada acima da igreja batista, não existe isso, eu não estou fazendo isso. As igrejas batistas, especialmente a igreja batista particular, mas os batistas no geral, tem uma história, uma história longa, que vem do século XVII. Cara, isso é maravilhoso. são igrejas históricas. Se eu fosse falar bem assim, pastor, igrejas que são realmente protestantes, então eu diria, começar pela igreja reformada, então, igreja luterana, igreja reformada, igreja anglicana, igreja batista, igreja, por exemplo, permiteriana e também congregacional. Essas, para mim, são as igrejas protestantes que existem. O resto é tudo são ramificações que acabam meio que de alguma maneira afastando essas ramificações, nessas divisões, afastando essas demais comunidades deste tesouro protestante que nós temos. Entende? Tipo assim, vocês estão no contexto de serem protestantes de verdade e isso, para nós, é muito bom é para nós porque nós podemos ter unidade nisso. Tá? Dá para conversar, nós entendemos bem quais são as nossas identidades, os nossos distintivos e está bom, cara, está bom, isso é suficiente. Entendeu? É suficiente. Agora, os irmãos têm todo o direito de... Ah, mas é porque tem um catecismo aqui que é praticamente uma cópia do de Heidelberg. Ah, porque a nossa conversão de fé foi inspirada na conversão de fé de Savoy e também de Westminster. Isso não é argumento para mim, irmãos, né? Não vai mudar nada para mim, tá? É um postulamento meu. É assim que eu vejo. Se isso incomoda demais, se é chato demais, é simples, não assistam os vídeos ou então não comentem nada, não digam nada. Isso não vai mudar meu pensamento. Eu vou continuar respeitando vocês como sempre respeitei, certo? E para mim, eu faço uma distinção muito clara em eu entender o que é uma igreja reformada, certo? E não ter um apego emocional a isso, certo? E entender o que é uma igreja batista e, nesse sentido, respeitar a história de vocês, a confissionalidade de vocês, os ver como irmãos e como igrejas fiéis. Eu não tenho dúvida disso, né? os batistas particulares, mas eu não estou nivelando ninguém por baixo. Então, vamos pensar antes de falar essas coisas, certo? E, talvez, vocês estejam um pouco chocados ou, talvez, chatinhos um pouquinho, porque as igrejas reformadas de tradição continental, elas são pequenas do Brasil, elas são pouco conhecidas, não é? O que se conhece mais aqui é a igreja repeteriana do Brasil, eu digo, a IPB. A IPB, que, historicamente, é uma igreja reformada. Nós sabemos quais são os seus símbolos de fé. São reformados, não é? Mas, está passando por crise, isso é óbvio, por muitas crises. Então, meio que fica na dependência do pastor local, do prebitério. Eu conheço prebiterianos que são confessionais até o tutano. Com esses, ah, meu amigo, a conversa vai longe. Eu não estou vendo um diferente, eu estou vendo um igual ali, um irmão que tem as convicções, nós podemos conversar, trocar ideia, isso é maravilhoso. Mas, não é? Há muitos outros pastores prebiterianos que, sinceramente, já se tornaram evangélicais há muito tempo, isso é fato. Mas, esse é o ponto aqui, tá? Então, entendo o que eu quero dizer, não levem para o coração, se a coisa incomodar, porque tem um cara agora, porque eu acho que também vocês nunca ouviram isso, eu não sei, eu não vejo também outro canal que fala o que eu estou falando aqui, aqui na internet. geralmente, a tendência no Brasil, especialmente o pessoal que é entusiasta do calvinismo, é entender todo mundo como calvinista, desde que você creia nos cinco pontos do calvinismo, você é calvinista e está tudo bem, está tudo bem, né? É um tipo de ecumenismo reformado, para mim isso não existe. Então, eu sou, digamos assim, eu faço parte do grupo chato mais antigo, tá? O grupo chato mais antigo que está dizendo, é assim, ei, não é assim não, viu? e talvez isso incomode um pouquinho. Se esse é o caso, se incomoda o que eu estou falando aqui, eu digo aos irmãos, não fiquem se incomodando comigo. Não assistam os vídeos do canal, se vocês verem a thumbnail lá, batizão reformados, isso e aquilo, nem assistam, se isso vai incomodar vocês. Só que eu não vou parar por causa disso, certo? Eu não estou nem um pouco preocupado se isso vai frustrar as pessoas. Eu preciso trazer a verdade, tá? Da tradição reformada, né? E eu vou ser muito específico e histórico nisso, tá? Se os batistas particulares, eles realmente abraçaram o termo e se entendem como reformados, amém! Eu não vou brigar por causa disso não, mas eu vou, eu tenho o meu direito e vou manter esse direito de dizer bem assim, olha irmãos, vocês podem se chamar, mas eu vou discordar. Posso discordar? Como vocês podem discordar de mim? Então tá bom, certo? Cada um segue aí seu caminho, beleza? Espero ter sido claro e já tem muitos comentários aqui sobre esses vídeos, mas eu não vou ler mais nenhum. Apenas agradecer aos irmãos pelos comentários, tem meia hora aí de comentário desse vídeo, e dizer aos irmãos, né? Vamos focar naquilo que realmente mais importa, né? Nós somos irmãos em Cristo, tá? Isso pra mim é o mais importante. E eu os reconheço como irmãos em Cristo. Vocês não são arminianos, vocês não são cinegistas, vocês não são pelagianos, vocês são irmãos em Cristo. Vocês creem em Cristo como Cristo se revela em sua palavra. E isso pra nós é suficiente. E vocês, assim como nós, estão se esforçando para serem fiéis. Isso é suficiente. E assim como nós, vocês têm se esforçado muito para manter a fidelidade da tradição de vocês. Isso pra mim é suficiente. Eu louvo a Deus por isso, tá? Então, por favor, não me entendam mal não entendam que isso é uma questão de colocar vocês como se vocês fossem inferiores. Eu não estou nivelando ninguém por baixo. Não é esse o caso. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Espero que não seja mais vídeo sobre isso. Valeu. tchau. Tchau.